Esse é o pique da comunidade porra, só vagabundo dos bons Esse é o DJ AG, AG do Caixara Ela sabe que eu sou criminoso, sabe que eu sou do corre Olha o meu bolso quadrado, o pai tá pacote Ela fica doida quando vê minha groque Com o pentão de trinta, ela se envolve Ela se envolve Ela se envolve Ela se envolve Xerequinha desce, xerequinha sobe Xerequinha vai, sarrando no revólver Xerequinha desce, xerequinha sobe Xerequinha desce, xerequinha sobe Xerequinha vai, sarrando no revólver Xerequinha desce, xerequinha sobe Xerequinha vai, sarrando no revólver Xerequinha desce, xerequinha sobe, xerequinha vai, sarrando no revolve Xerequinha desce, xerequinha sobe, xerequinha vai, sarrando no revolve Desce, desce Esse é o pique da comunidade, porra Esse é o DJ AG, AG do Caixara Tá ligado, tá ligado Ela fica doida quando vê minha groca Com o ventão de trinta Ela se envolve Ela se envolve Ela se envolve Ela se envolve Xerequinha desce, xerequinha Xerequinha desce, xerequinha sobe, xerequinha vai, sarrando no revolve Xerequinha desce, xerequinha sobe, xerequinha vai, sarrando no revolve Xerequinha desce, xerequinha sobe, xerequinha vai, sarrando no revolve É o pique da comunidade Desce, desce É o vagabundo dos bons Sabe que sabe né Ha ha